Amigas e amigos de Olinda, António Campos está preparado para ser o novo prefeito de Olinda. Escritor, editor, advogado de renome, é um conhecedor, um estudioso e apaixonado pelo povo e pela cultura pernambucana. E também um homem dedicado à cidade, que conhece as qualidades e as carências da sua cidade. E tem capacidade administrativa para entender e atender as necessidades da população. Vote António Campos, 40. Muda Olinda.